Música A Comissão de Educação da LERJ discutiu nesta quinta-feira detalhes da Semana de Ação Mundial, iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100 países com o objetivo de informar a população sobre o direito à educação e que já mobilizou desde 2013 mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo. A Semana de Ação Mundial é a maior atividade de mobilização pela educação no mundo. No Brasil, ela acontece entre os dias 20 e 27 de junho e está dedicada de 2015 a 2024 ao monitoramento da implementação do Plano Nacional de Educação. Representante do Comitê Rio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Maria Tereza Avance explicou o tema deste ano, que foca o compromisso dos candidatos da próxima eleição pela educação. Nós escrevemos uma carta a muitas mãos, os movimentos do Rio de Janeiro, fizemos também uma carta nacional, onde nós estamos apresentando uma pauta para todos os pré-candidatos, os candidatos em todos os níveis, para que eles tenham esta pauta como uma prioridade em sua atuação no próximo mandato, se forem eleitos. Então, com isso, a gente quer garantir o compromisso desses candidatos com a educação no Estado e no Brasil e, principalmente, que a gente, enquanto população, enquanto sociedade organizada, possa também ter isto como uma cobrança para as atuações futuras. O deputado Flávio Serafini ressaltou a importância da sociedade cobrar dos candidatos o compromisso com a educação e citou a necessidade da regulamentação do Plano Estadual de Educação. A Semana de Ação Mundial coroa essa mobilização que a campanha faz. Esse ano, como é um ano eleitoral, eles estão cobrando um compromisso com o investimento em educação, com o fortalecimento da escola pública e a gente aqui na Comissão de Educação faz questão de fortalecer esse movimento para que, em todos os partidos, todos os atores, haja uma agenda convergente de defesa da educação. A gente tem um Plano Nacional de Educação e a gente já deveria ter o nosso Plano Estadual de Educação. Demorou muito para chegar aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei. A mensagem do governo com o projeto de lei que vai dar origem ao Plano Estadual de Educação, que foi discutido no Congresso Estadual de Educação. e agora a gente está planejando seis audiências públicas para promover debate democrático e aprovar esse plano que consolide um planejamento para a nossa educação no Estado do Rio de Janeiro que garanta, de fato, que toda a população possa ter acesso a uma educação de qualidade.